Ter um escritório traz mais credibilidade para o trabalho do consultor de alimentos? Esse é o Maravale Responde, essa é a dúvida da Bruna, tá? Eu vou te dar aqui a minha opinião, tá? E aí cada um aplica o que achar mais interessante para a própria carreira, para o próprio negócio e também de acordo com suas condições, tá? Para quem está começando, eu não acho interessante já pensar em ter um escritório. Por quê? Porque escritório é sinônimo de custo. Você vai ter que colocar um lugar, você vai ter que montar toda uma estrutura, você vai ter cursos com internet, cursos com água, com luz, que não é interessante no seu começo de carreira, tá? O importante é você focar os seus investimentos em se desenvolver no seu portfólio, nos seus uniformes, no seu jaleco, suas toucas, seus termômetros. É para aí que vai o seu dinheiro no começo, tá? Para você ter todo o seu arsenal, para você poder começar a atender os seus clientes. Depois, se você achar interessante, você pode sim ter um escritório. Qual que é o momento ideal de um consultor ter um escritório? Quando ele tem equipe, tá? Quando ele não está mais trabalhando sozinho, ele precisa reunir a equipe para definir quais são os próximos passos de cada cliente, quem vai ficar com cada cliente, quem vai prospectar cliente, quem vai fazer cada serviço, as reuniões de equipe. Aí é interessante ter esse local para você reunir essas pessoas e você conseguir traçar suas metas, seus planos, seus projetos junto com esse seu time, tá? Quando você está sozinho, você visita o cliente, você atende o cliente no estabelecimento dele. Então, não tem necessidade de você ter uma sala para receber o cliente. Você vai até lá e você faz toda a negociação com ele na mesa do estabelecimento dele. Você leva a proposta, você leva o contrato para ele ir lá no estabelecimento dele. Vocês assinam ali e o processo começa ali mesmo, tá? Então, não há necessidade de você ter um escritório por conta de receber cliente somente, tá? Quando você tiver a sua equipe e aí se você quiser receber um cliente lá e falar, ó, passa no meu escritório para a gente conversar, para você assinar o contrato, enfim, aí você já tem essa estrutura montada para ele poder passar lá, tá? E aí a sua equipe também vai usufruir desse espaço. Então, faz mais sentido para mim você pensar em ter um escritório quando você tiver um negócio já bem estruturado, com pessoas trabalhando para você, porque aí vai ser necessário ter esse espaço, sim, para essas conversas, essas reuniões, essa organização de projetos junto com o seu time e aí o cliente pode passar lá também para ter uma conversa com você, fechar o seu contrato, enfim, tá? No geral, você vai conversar com o cliente no estabelecimento dele, né? Responder ele ali, ajudar ele ali, fechar o contrato ali, vai ser tudo feito no próprio estabelecimento do cliente, tá bom? Então, o fato de ter um escritório ou não, não é o que vai te trazer credibilidade. O que vai trazer credibilidade para você perante o seu cliente é a solução que você entrega, é o seu trabalho, a forma como você se divulga, a sua conversa com ele, a clareza que você tem sobre as soluções que você vai entregar para ele. Então, tudo isso ajuda a passar mais credibilidade na hora de fechar o contrato, tá bom? O escritório é só um acessório e que não é o principal e nem o essencial para você que já está atuando ou que deseja começar, tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ativar as nossas notificações. E a gente se vê no próximo Maiara Vale Responde. Até lá!